DJ Romenik, DJ Romenik, mão de ouro que eles falam né, falam né Né, isso é DJ Romenik, mão de ouro, pá caralho, pá caralho O importaria avançar, DJ Romenik lança agora G4, tome teu gol, de frente bota na xota Eu não quero nem saber, tua vida, teu problema Já que piu aqui na base, oi cala a boca agora Elas e tão, muito, uma tenta, quase chota, machucada Tenta, parou na minha frente, cuidando palinha de rachada E eu tô nem aí, sentado é o caça Toma aqui, toma, 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 toma Toma a sessão de macetado, toma que toma, mulher, mãe Toma a sessão de macetado, toma aqui, toma, toma Toma a sessão de macetado, toma que toma, mulher Toma a sessão de macetado, toma que toma, mulher, mãe Toma a sessão de rap, vou importar e avançar DJ Romani que lança agora, de quatro homens teu cu De frente é bancar na chota, eu não quero nem saber Tua vida, teu problema, já que vim aqui na baixa Oi, cala a boca, agora senta, ela sentou muito Ontem tá com a chota, machucada e dá barulho na minha frente Olhando farinha de rachada, e eu tô nem aí Cê tá doendo, tá assada, toma aqui, toma, toma Toma a sessão de macetado, toma aqui, toma Toma a sessão de macetado, toma aqui, toma, toma Toma a sessão de macetado, toma aqui, toma mulher Toma a sessão de macetado, toma aqui, toma Toma, toma, toma a sessão de macetado, toma aqui, toma mulher Toma a sessão de macetada, macetada, macetada DJ Romani, DJ Romani, não de ouro que eles falam, né Falam, né, nessa DJ Romani, que mal de ouro Fui putaria avançado, DJ Romani que lança agora G4, tome teu go, GFREI te bota na xota Eu não quero nem saber, tua vida, teu problema Já que piu aqui na base, oi cala, porque agora senta Ela sentou muito ontem, tá com a xota machucada E ainda parou na minha frente, olhando palhinha de rachada E eu tô nem aí, cê tá doendo, tá assada Toma que toma, toma, toma a sessão de macetado Toma que toma, mulher, vai, toma a sessão de macetado Toma que toma, toma, toma a sessão de macetado Toma que toma, mulher, toma a sessão de macetado Toma que toma, toma, toma a sessão de macetado Toma que toma, mulher, vai, toma a sessão de... Fui putaria avançado, DJ Romani que lança agora G4, tome teu go, GFREI te bota na xota Eu não quero nem saber, tua vida, teu problema Já que piu aqui na base, oi cala a boca, agora senta Ela sentou muito, ontem tá com a jota Machucada e ainda parou na minha frente, olhando palhinha de rachada E eu tô nem aí, cê tá doendo, tá assada Toma que toma, toma, toma a sessão de macetado Toma que toma, mulher, vai, toma a sessão de macetado Toma que toma, toma, toma a sessão de macetado Toma que toma, toma, toma a sessão de macetado